Oi pessoal, eu parei aqui um pouco para filmar as casas americanas, aqui eu não sei, é um lugar que eu estou perto do aeroporto de São Francisco, e as casas aqui, é nesse naipe aqui, quer ver? Olha só, aqui é o carro que eu estou dirigindo, o Chevrolet Malibu, deixei até a porta aberta, mas olha o tipo de casa que o pessoal mora aqui. Ali é o aeroporto de São Francisco, ali é o aeroporto, as casas aqui desse naipe, olha que casa bonita, vou deixar aqui o caramba, é o tipo de casa que o pessoal vive ali, lá em cima, são os prédios ali em cima, é o tipo de casa que o pessoal vive, é bonito pra caramba, é bem diferente do que a gente fica acostumado a ver. Olha o aeroporto lá piscando, aquela luzinha lá piscando no aeroporto, olha, eu estou decolando o aeroporto de São Francisco. Olha as casas, está escurecendo aqui, ainda vai dar 9 horas da noite, como é horário de verão, demora para escurecer, mas olha, olha o naipe das casas. Olha o aeroporto, muito bonito. Olha a nave, o Chevrolet aí, olha como que é calma aqui, não tem nada, só grilo. Olha só, como é que está aqui, olha, é nóis, queróis.